Se o meu destino é você, volta e faz amor comigo Olá pessoal, eu sou a Dani E eu sou o Tomás E nós estaremos no Clube Náutico Tapense no dia 27 de janeiro Esperamos todos vocês lá a partir das 22 horas Pra uma grande festa Dani e Tomás e mais a banda longa metragem, tá bom? Vem com o Dani e Tomás A comarca de Tapes lançou nesta semana o edital para a convocação de entidades públicas ou privadas Com finalidade social visando ao atendimento de projetos, programas ou cursos de capacitação e qualificação profissional Geração de trabalho e renda às pessoas em cumprimento de penas ou medidas alternativas Para cadastramento na vara de execução penal Com objetivo de recebimento das verbas depositadas A título de penas alternativas de prestação pecuniária ou transação penal O prazo para cadastramento é de 30 dias A contar da data do dia 24 de janeiro de 2017 Mais informações sobre o edital estão disponíveis na sede do Fórum da Comarca de Tapes Na Avenida Dom Vicente Scherer Música Música